Música Salve galera, meu nome é Aninha, sou instrutora aqui na Esca Radical E a minha vítima aqui, o Lucas O Lucas está aí na segunda tentativa dele, mas ele está com sorte porque hoje o dia está lindo Está bem, graças a Deus E aí, está preparado? Sabe tudo? Estou preparado Está com medo? Um pouquinho, estou ansioso Deixa eu ver a sua mão aí se está com medo Ih, estou morrendo de medo, olha só a sua tremenda Mas ele nem está tanto, eu estou pior, olha Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Vamos lá, atrás de Deus, porque Deus está lá em cima e a gente vai lá para cima Com certeza Beleza, vamos lá para cima? Bora Vamos lá para cima que é a nossa aventura É agora, vamos lá, Lucas Agora já chega! Já era! Bora lá? Bora que é agora! Chegou a hora! E aí? Vamos lá? E aí? Deixa eu te ensinar! E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aê, fizemos um saltaço, tudo ótimo, parabéns, Lucas, mandou um saltão, valeu, obrigado, muito. Tchau, tchau. Tchau.